Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal. Ai, eu nem liberei o vídeo que eu ia liberar ontem, gente, esqueci, mas vou liberar hoje. Tô aqui já arrumadinha, eu vou no centro comprar umas coisas pra uma amiga minha do chá de florela que eu vou viajar esse final de semana, já estou aqui arrumadinha, coloquei aqui um tênis, né? Porque pra andar lá no centro é o melhor tênis. Eu não deveria nem ter vestido essa calça, porque eu acho que eu vou usar ela no final de semana, mas tudo bem, talvez eu compre uma hoje. Não sei, vou levar vocês comigo, eu acho que eu vou de trem, levar minha sogra pra ela ter essa experiência de andar de trem, que ela não andou ainda, e na volta, a gente volta de Uber, tá bom? Então vamos lá, gente, coloquei esse croppedzinho aqui, passei um pozinho básico, e aí eu vou passar o batom lá embaixo. As sobrancelhas não deu tempo de fazer, mas também não tem problema, porque eu vou colocar o meu óculos, sabe aquele que encaixa aqui, o flipom, simbora. Até a próxima. Eu não sei, galera, não sei. Eu não sei, galera, não sei. 5 minutinhos pra chegar lá no centro Gente, já estamos aqui no centro O que é que acontece? As lojas estão quase tudo fechadas Estão abrindo agora Porque são 8 horas em ponto Então como eu deixei a manhã lá na escola Vim mais cedo mesmo Pra quando abrir já tá aqui Eu tô indo na loja de embalagem Que é o que eu vou comprar E eu acredito que lá já vai estar bem Se você for comprar lá eu mostro pra vocês É mais a parte de embalagem mesmo E desse cara tá Estou aqui na loja já É, já peguei os pratos coloridos Tá na promoção Isso é ótimo, em 69 E a colherzinha é 2,99 E é bom que você pode levar combinando Com os pratos Então eu vou levar dois garfinhos verdes Tem laranja, tem? Laranja, tem não, né? Vou levar mesmo Não deixa amarelinho pra senhora, tá? É garfinho? É É, vou levar um verde, um amarelo Eu queria um laranja pra combinar Mas aí eu vou levar colherzinha Vou levar dois gatos e duas colheres As colheres eu vou levar branca mesmo, eu acho Mas tem verde Eu vou levar verde e amarelo também É, se não vai ter lá Ui, maranja Aqui, ó Grande amarelo Porque as coisas ali Depois da Depois do Daquele negócio Da eólica Uma voltinha aqui pelo centro Depois daquele negócio ali da eólica Ficou muito movimentado, não foi? Vou beber um pouquinho Até Eu tenho que comprar uma luzinha pra Manuela Pra botar lá no quarto dela Uma luzinha pra botar lá na tomada do quarto dela Uma luzinha também tem bota na tomada Vamos entrar aqui Que bonitinho o vestido Deixa eu mostrar pra vocês Passo aqui pra comprar um relógio pra minha amiga Olhem como está lindo Eu amei Principalmente essa cor aqui É um caramelozinho Eu amei a cor dele Vou levar esse daqui pra ela Uma luzinha também tem bota Eu tô aqui no provador Agora a gente vê numa calça Eu tô vendo aqui Ela veste muito bem É como fica bonito Amei Ela é bem cintura alta Que veste muito bem Minha barriga tá Deixadinha Também tô Com a bexiga apertada Gostei muito dela Mas esse número aqui É 40 Né? E esse tipo de material Que tem lá E crassinha Ó Ele serve Eu vou vestir o 38 Se não ficar muito apertado Eu vou levar o 38 Mas eu amei ela Achei muito bonito E aí também achei Que veste muito bem Gostei 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 Vou ver o 38 Eu vou levar o 38 O mesmo Gente Olha como ficou Ficou bem melhor Tá vendo? Gostei 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 Muito bem Muito confortável Sabe por quê? Porque ela tem lá E cresce aqui Depois Deixa eu mostrar aqui Depois 7 Se eu levar A 40 Vai folgar E eu tô mais um pouquinho Gordinha mesmo Aqui Vou botar pra dieta Né gata E esse próprio Vizinho Que eu achei lindo Também Minha sogra Me achou muito bonito Bota ele Mais pra ver Eu achei muito lindo E ele Ó Não é quase nada Costa nu Porque eu tô com outro Croque por dentro Só que E o bom que eu gosto De usar a calça de cintura alta Porque não mostra quase nada Barriga Então é isso Prova do concluir E eu amei 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 mesmo Vou mostrar pra vocês O look de hoje Bem rapidinho Essa calça Que eu uso bastante Eu gosto muito De pantalona Esse pênizinho Que eu comprei agora E o próprio pênizinho Vamos embora Terminamos nossas compras Cadê minha sogra? Pera Vem aí atrás Cheia de sacola Quero levar de sacola E ela não deixa Tá aqui a sacola Compramos lá As calças E agora Vemos embora O ônibus O ônibus O pêniz passa 9h42 9h42 São 9h30 Então vai dar tempo Queria muito ter contato Da Manuela Um abajo Aqueles abajuzinhos De tomada Sabe Que você coloca na tomada Pra botar no quarto Como ela tá dormindo No quarto dela Mas nas lojas Que eu passei aqui De utilidade Um monte de coisinha De utilidade Plástica Essas coisas Não tinha Tá vindo falta Aí Vou ver se eu compro Em Santa Cruz Eu acho que lá em Santa Cruz Não é? Eu acho Aqueles abajuzinhos Que você bota na tomada E fica cedo Parece com aquele negócio Que tem de inseto Não tem isso Que é de inseto Né? É Pronto Aí Eu vou trazer lá De Santa Cruz Porque aqui Eu não achei Eu nem tive nós Fazer o lanche Mas eu não Nós batemos Tanto da perna Que deu tempo Ninguém nem comer nada Comer em casa Chegar em casa A gente tomar café Que ninguém tomou café Nem direito Cheguei meu povo Pense num calor Chegamos aqui torrando Eu queria ter voltado de trem Porque eu olhei a hora Passava nove e quarenta e pouco E aí eu tava saindo da loja Era nove e quarenta e dois Não Ia dar nove e quarenta Corremos ainda Mas não deu tempo Quando a gente chegou O trem passou Aí não deu pra esperar Aí a gente pegou o Uber Agora são dez E vinte e cinco Eu vou tomar café Um cafezinho mais reforçado Tá bagunça aqui no chão E eu vou Buscar a manela na escola Eu ia fazer uma lasanha Mas não vai dar tempo Porque essas coisas Só leva tempo, né? Vou deixar pra fazer depois Eu tenho um franinho cozido Que eu fiz ontem E é isso Vou pintar o cabelo Da minha sogra Eu mostro pra vocês Depois as coisas Que eu comprei, tá bom? Mano, ela vai pirar Na boneca dela Da Ana, gente Sabe o que é pirar? Eu ia comprar A bonequinha pra ela Aí minha sogra disse Não, mano Pode deixar que eu compro O presente do dia das crianças Aí a mina Era da Júlia, sabe? Era bem bonitinha Aí a moça disse Tem outros Quando ela trouxe essa daqui Eu digo Meu Deus, ela vai pirar Essa daqui é de Manu Na minha virinha Que eu disse A Fihama A Fihama tava louca Por uma dessa Minha câmera tá suja Deixa eu limpar A Fihama tava louca Por uma boneca dessa Aí lembrei dela, né? Aí liguei pra ela Aí ela disse Que podia trazer Ó, gente E a embalagem Que minha sogra botou Como é linda Ai, gente Agora eu vou tomar um cafézinho Porque matar quem Mata a minha sogra Eita Eu nem tomo café Eu acho que o café acabou É uma café E é igual a antes Antes de ser um velho café Meu Deus Que calor Aí deu tudo certo Graças a Deus Isso é meio Difícil fazer as coisas Na correria, sabe? Eu Ainda sabe aquele choque De realidade? Eu fico avançada Quando eu E tenho que fazer Alguma coisa Na correria Igual quando o tio de amor Vem pra cá Ele vem me dizer No outro dia E eu quase A casa pra organizar Quase que me dá Um tico nervoso Mas hoje Não foi muito assim Sobre pressão Mas Correria, né? A gente bateu Uma perninha, minha amiga Vou tomar um iogurtezinho Agora Esse daí também Eu acho que é gostoso Que só Vou tomar um iogurtezinho Vou tomar uma bolachinha Fui lá em Fihama Deixar as coisas dela É bem grossinho Tinha perguntado Se eu ia no centro A gente tem que Prechar muita atenção, né, gente? Quando você vai Comprar Danone agora Porque Agora o mercado Só oferece o que, minha gente? Bebida lá Até o creme de leite Vocês viram no vídeo Vão ver ainda Que eu vou liberar Eles vêm Bota creme de leite Mas é mistura lá Não é o creme de leite mesmo Igual o Danone Bota muito Bota lá Danone Mas não é Danone É bebida lá Não é grossinho assim Sabe? Não é iogurte mesmo Mas a pessoa Não prestar atenção Aí pô Comprar 8 por 80 Eu vou comer aqui Vou liberar o vídeo agora Pra vocês Vem, olha É as cordas de Natália Chega Vem Foi Chega, filha Olha aqui Olha aí Pra você ver O que será que tem aí? Senta aí no chão Pra nós abrir Mamãe Mamãe Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Eu quero ver O que será que é, hein? Eu quero ver Tchau, 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 tchau Uau Quem é? Como é o nome dela? Não sei É a Ana, mãe Da Frozen Esqueceu, é? Gostou? Chega, mamãe Abrei Olha aqui É meu pé verde Vem ver aqui É meu pé verde Vovó Olha aqui É meu pé verde Ai, que lindo Dê obrigada Pra vovó Obrigada, mamãe Chega, mamãe Abrei Olha, só uma Ah, que linda Bota o sapatinho dela Eu vou botar Vai Você não gostou, vovó? Eu gostei Muito? É Aqui, nesse pé Nesse daqui Vamos que eu peço Isso, bota o outro Cadê o outro? Cadê o outro? Caiu aí É a Ana da Frozen Você gosta da Frozen? Gosta? Gosta, papai Eita Você já fez ela? Você já tinha uma Ana dessa? Não Como é que diz agora pra vovó? Gosta Como é? Gosta Deixa eu ver aqui Mostra aqui pra mãe Ai, que linda Olha, Tomara Tem duas tranças Ela tem duas tranças Gente, eu vim encerrar o vídeo de hoje Com vocês Fiquei de mostrar, né As pontinhas depois Não mostrei Não tive mais tempo Uma correria total Porque como não era Dó dói pra variar Chorando Mas só pra encerrar o vídeo mesmo de hoje Se você gostou desse tipo de vídeo Devei vocês um pouquinho lá pro centro Comenta aqui abaixo E amanhã Hoje é terça Eu liberei o vídeo hoje, né Vou ver se eu libero esse vídeo já hoje E amanhã eu tenho um evento pra ir Top Top, 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 top Amanhã vocês vão saber o que é E vou levar vocês comigo E gravar tudo Vai ser lindo Você irá pra escola Lá só pode entrar Só pode entrar uma pessoa E amanhã eu vou mostrar pra vocês Vai ser top, top, top Vocês vão amar Se você já gostou do final Deixe o seu joinha Se inscreve no canal E Like Até o próximo vídeo